Vem falar desse assunto. Olha, esse assunto, vossa excelência, é professor catedrático. Conhecedor profundo de assassinatos. Queima de arquivo. O PT é profissional. O PT é profissional. O PT matou o prefeito de Santa André. O PT matou o prefeito de Campinas. O PT utiliza a prática de queima de arquivo. O PT é organização criminosa. O PT sabe fazer a pistolagem. O PT, a presidente tem que me garantir a palavra. Você fica calado que eu estou falando. Eu estou falando. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Vossa excelência fica calado. Já falei o tempo, sua presidente já termina. Você não tem poder para falar. Está aqui com o porta-voz de um governo corrupto. Corrupto, despreparado. Criminoso. 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 PT é organização criminosa. Eu tenho o direito de encerrar meu raciocínio. Não venha me insultar. Não venha me insultar como pessoa física. Eu sou um médico. Eu sou um médico qualificado. Eu sou um médico. Não estou aqui para ouvir de criminoso. Vossa excelência. Vossa excelência, se retire. Se retire daqui. Se retire daqui. Eu estou com a palavra. Se retire daqui. Se retire daqui. A autoridade é minha. Eu estou com a palavra. A palavra é minha. Eu falo e vossa excelência escuta. Eu não vou responder. Eu vou responder na hora do seu ouvir falar. Agressões é vossa excelência. Que não tem preparo intelectual para o debate. O senhor não tem preparo intelectual nem moral para o debate. Essa é a situação que você está. Está certo? O senhor é envolvido com o jogo de bicho. Quem está envolvido é vossa excelência. Bandido. Está certo? Esse aqui é. Viu? Bandido. Está certo? Bandido. Está certo? É isso aqui é. Você é que está envolvido na negociata. O senhor é envolvido em negociata. E todas as bandaleiras que tem. Então, quem está envolvido com o jogo de bicho. Vixe a estrutura do seu governo e de vossa excelência. Viu? Com os crimes todos. Não pode tentar o que for, meu amigo. A minha vida é limpa. Nunca fiz patrimônio com dinheiro de governo, não. Viu? Tá bom? Esse é o PT. O PT defendendo quem rouba o Brasil. Tem que ouvir. Se o ministro não ouve. Se o ministro não ouve. Vossa excelência interromper aqui as perguntas. Eu estava formulando perguntas. Viu? Não é ofensa, não. A pergunta é direito meu de ser formulada. É ofensa. Viu? Não pensa nada. Eu vim aqui para formular a pergunta que o TCU está aqui dizendo o que é. Não estou ofendendo ninguém. Tá bom? E vossa excelência me responde, me garanta a palavra aqui, presidente. Que eu tenho que continuar minhas colocações. Certo? Continuar minhas colocações. A vida toda é essa. Não responde e venha aqui achar que vai intimidar como os bolivarianos que estão aí instalados com seus coletivos achar que pode assaltar as pessoas. Senhor presidente, eu quero receber, como senador da república, eu quero receber a resposta daquilo que eu formulei ao senhor ministro. Esta é uma comissão permanente da casa. Eu, como membro titular que sou, eu exijo respostas às perguntas que formulei e são denúncias feitas pelo TCU, que estão aqui muito bem colocadas. Entendeu, Guilherme? Esta é a situação. Agora, cria-se a baderna para o ministro ser aliviado da resposta, porque não tem como responder todos esses crimes que estão sendo praticados à véspera de um impeachment. À véspera de um impeachment da presidente da república. São 29 desapropriações sem fundamento. Este é que é o fato que nós temos. As pessoas sendo usadas pelo PT para serem massa de manobra no momento grave que a população está passando. Você chega aqui, Caiado, a minha posição, eu estou formulando a pergunta, eu estou formulando a pergunta, eu estou formulando a pergunta, senadora, formulando a pergunta, viu? Não é na baderna, não, viu? Olha, vai ter voto lá para ele discutir comigo, tá bom? Por favor, né? Você chega aqui, você fala, você acusa o MST, você acusa a contábil, pergunto a prova, 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 pergunto a prova. Tem estatuto, elas têm estatuto de legitimidade, tal qual tem, CNA, tal qual tem, a UDR. Presidente, eu quero que o ministro me responda as perguntas que eu formulei.